Larissa, então, enquanto não atingir a nota 10, é porque ainda precisa melhorar. Isso, exatamente. Os bloquinhos do monografo, ele vai dando a nota. Se a nota estiver inferior, é que precisa fazer o ajuste. E provavelmente o ajuste que o monografo está pedindo, quando o aluno manda para o orientador sem ajustar, é o que o orientador vai pedir para corrigir. Então, até mesmo para evitar, já é bom seguir as regras, porque ela está orientando da forma que o orientador quer, da forma que o orientador espera. Esse aqui quem perguntou foi a Jerônima. Eu até mencionei Milene, mas foi a Jerônima que diz. 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 Jerônima que diz.